Nós estamos aqui no local desse acidente muito grave, rodovia BR-376 entre Maringá e Mandaguaçu. Olha só a condição desse automóvel. É inacreditável, com essa imagem que nós estamos vendo, que o motorista que estava nessa utilitária saiu ileso, sem nenhum arranhão. Claro, assustado com a situação, mas inclusive não houve a necessidade de atendimento por parte dos socorristas aqui no local. Aqui no canteiro central da rodovia, as marcas da destruição, ali várias peças do automóvel que ficaram pelo caminho, a placa de sinalização também. Isso prova realmente que foi um acidente muito grave. Claro, a imagem do carro é impressionante, a destruição desse automóvel. Aquele ali é o motorista, olha só. Está bem, está aqui no local, vendo a situação em que o veículo ficou, mas sem nenhum arranhão, totalmente consciente, conversando aqui com familiares também. O veículo já está sendo removido aqui pelo pessoal do DR, mas realmente, uma cena que chama muito a atenção em um local em que os acidentes são recorrentes. Apesar de ser uma pista duplicada, esse trecho aqui da rodovia, a BR-376, frequentemente acidentes acontecem aqui nesse lugar. Nós conversamos com o motorista, está bastante assustado, mas muito aliviado também diante dessa situação. Ele conta o que teria acontecido aqui para que ele perdesse o controle da direção. Como é que é para o senhor olhar o carro destruído desse jeito, o senhor ileso assim? Não dá nem para acreditar, né? Nenhum ranhão, nenhum corte, nenhum quebrado. Mas se o estamento Deus protege, olha lá, aquele lado que eu estava, não fez nada. Ela abria a porta, ainda desci. Foi coisa rápida, acabei de sair aqui, já parou todo mundo para socorrer, mas graças a Deus também. Você vinha de onde? Vem de Floraí, eu moro em Floraí. Vem de Floraí.